DJ M3Z, o mais bravo da Z.O. DJ M3Z, o mais bravo da Z.O. Eles, eles me perguntam porque eu me chamo Medusa. Eles, eles me perguntam porque eu me chamo Medusa. Aí, por que que seu nome é Medusa, mano? Ah não, eu vou ter que responder. Tudo que eu olho pode virar pedra, tudo que eu toco pode endurecer. Deixa eu pegar na sua filha que tu vai ver, que tu vai ver. Deixa eu pegar na sua filha que tu vai ver, que tu vai ver. Deixa eu pegar na sua filha que tu vai ver, que tu vai ver. Esse é o meu mano DJ M3Z, o caralho. DJ M3Z, o mais bravo da Z.O. Eles, eles me perguntam porque eu me chamo Medusa. Eles, eles me perguntam porque eu me chamo Medusa. Aí, por que que seu nome é Medusa, mano? Ah não, eu vou ter que responder. Tudo que eu olho pode virar pedra, tudo que eu toco pode endurecer. Deixa eu pegar na sua filha que tu vai ver, que tu vai ver. Deixa eu pegar na sua filha que tu vai ver, que tu vai ver. Deixa eu pegar na sua filha que tu vai ver, que tu vai ver. Deixa eu pegar na sua filha que tu vai ver, que tu vai ver, que tu vai ver. Ciel